Escute, em nome de Jesus, receba coragem e ousadia para se levantar hoje diante dessa afronta que vem contra a tua vida, contra a tua família. Em nome de Jesus, se erga e veja essa afronta do inimigo, essa perseguição do inferno caindo diante dos teus olhos. O Senhor está dizendo assim mesmo para você, filho, filha, eu te protejo, eu te sustento e eu vou te conduzir por um caminho seguro até o lugar determinado. Prepara o teu coração, irmão, prepara o teu coração, minha irmã, porque nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará à tua tenda, a afronta vai cair por terra. Em nome de Jesus, se você crer, ter uma posse dessa palavra.